E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017 A nossa Master Liga, molecada Vamos lá, cara Seguinte, tem decisão Decisão aqui pela Copa da França E é semifinal, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro É, Copa... é, semifinal da Copa da França Jogo contra o Saint-Etienne Um time que a gente é capaz de perder aqui Com o time... claro, a gente jogou com o time reserva Contra eles pelo Campeonato Francês Agora tem o jogo valendo Mano, vale vaga na final, moleque Vale vaga na final, é um jogo só Quem ganhar passa, quem perder tá fora Nandão tem que ganhar, e era a nossa casa ainda, velho Tem que ganhar, velho Tem que ganhar pra grande final da Copa da França, beleza? E nesse jogo aqui eu vou utilizar o titular, mano Não tem frescura, não Depois tem jogo pela UEFA Quartas de final pelo... é... Pela UEFA, Champions League, né? Contra o Tottenham, velho Então é só jogão hoje Só pedrada aqui pra vocês, beleza? Estamos chegando na reta final aqui Tá quase acabando Então aproveita, molecada Aproveita que eu não sei como é que vai ser o final dessa temporada aqui Não sei se eu continuo ou não Eu ando meio desanimadão, cara Não sei, sei lá, velho Eu gosto muito de jogar com o PSG Tô gostando muito da série aqui Mas eu tô meio desanimadão com os vídeos mesmo Em geral, tá ligado? O YouTube tá me quebrando, velho Nossa Ontem mesmo eu nem postei vídeo Fiquei desanimado mesmo Falei, ah, mano Vou deixar um dia sem pra ver Porque, cara Eu tava fazendo um vídeo numa... Tava num ritmo legal, tá ligado? Todos os vídeos, todo dia batendo 10 mil 10 mil, 10 mil Sempre subindo E aí de uns dias pra cá Começou a cair tudo, mano Caiu tudo E não foi a galera que parou de assistir Eu tô ligado que foi o YouTube Que parou de enviar os vídeos Então eu tô cada vez mais triste com o YouTube Eu não sei, molecada Como é que vai ser Então aproveita enquanto tem Eu acho que o Nandão não vai ficar pra sempre aqui, não Então Prestem... Aproveita Aproveita esse momento que a gente tá aí Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Bom, vamos lá então Enquanto isso Vamos jogar essa parada Semifinal do campeonato Da Copa da França Mano, se ganhar tá na final Se ganhar, nós tá dentro, moleque O problema é que nós perdermos o João... Mano, o João Mário vai jogar, velho Eu não posso ficar sem ele Ele é um cara, uma peça muito importante do time Ele vai ter que jogar Gabriel Jesus A molecada tá pedindo muito pra não deixar o Thomas Miller, velho É, a molecada reclamando que o Thomas Miller joga mais que o Gabriel Jesus Cara, eu não sei Eu tenho gostado muito do Gabriel Jesus jogando ali Então eu vou deixar Eu vou deixar o Gabriel Jesus No segundo tempo eu coloco o Thomas Miller Mas vocês já vão comentando aí Deixa eu colocar um zagueiro decente aqui Que esse aqui não tá legal não Colocar o Williams aqui Beleza Então, mano Vamos ver se o... Opa E esquecendo do cara aqui no nosso meio de campo Demais Maria Demais Maria tá jogando muito aqui Então deixa ele jogar E o Ramos O Ramos não voltou ainda, velho Mais duas semanas fora Vamos lá, molecada Então, ó Ó, mano Pra mim dá uma animada de novo Cara, ajuda eu, velho É... Quem é mais da antiga lembra Eu pedia sempre pra galera clicar nesses anúncios Que aparecem nessas propagandas do YouTube Abre uma propagandinha Se você clicar nela Você vai tá ajudando o Nandão, cara É poucos centavos que vai tá ajudando Mas vai ajudar Então, se cada um clicar nessa propagandinha Que abre nesse banner de propaganda do YouTube Se você clicar Não precisa nem esperar carregar Só clica Abriu você pode fechar, mano Então, tipo Se você puder clicar na propaganda aí do YouTube Você ajuda bastante o Nandão E se todo mundo Se todo mundo clicar Vai me ajudar bastante, cara Beleza? Peço que você faça isso E aí Se você gostar do vídeo Realmente você deixa o like Eu não vou ficar mais pedindo like todo vídeo Porque, né É chato, né Eu sei que é chato ficar pedindo like Mas eu peço pra vocês Clicarem nas propagandas De verdade, de coração Clica aí Que você vai tá ajudando o Nandão Se você gosta do Nandão Você clica aí, beleza? Então vamos lá, velho Tá aí os dois times hiperfilados Bacana Supimpa, bonito Vamos lá, Cavani Cavani é hoje, Cavani Gabriel Jesus também, hein Galera não tá lá com essas coisas Gabriel Jesus Tem gente que tá pedindo Thomas Miller No lugar dele Vamos lá, velho Nossa, eu vou sair com bola e tudo aqui Tá valendo o primeiro tempo Dessa bagaça Gabriel Jesus Que toque do Gabriel Jesus Cavani Olha a bola sobrou Verratti Que passe Gabriel Jesus Cruzou Ah, velho Desperdicei A bola sobrou Vai daí Daí Nossa Se eu faço esse gol com o Verratti Aqui Rapaz do céu Se eu faço esse gol com o Verratti Aqui eu dou um infarto Ia ser um golaço Também não ia ser tão, tão golaço Mas ia ser um golaço Ficou olhando Rabiou, escorou Nossa, coloquei bonito O goleiro não tinha nem 1% de chance De chegar nessa bola Se ela fosse pro gol Cavani Olha o passe por trás do Gabriel Jesus Cobre o goleiro Que golaço Que pintura Tá ele aí Tá ele aí Gabriel Jesus Calando os críticos Calando os críticos A galera pedindo Pra... Olha o louco Foi... Nossa Meteu a marra pra cima Da galantada Do... Do... Nossa, mano Que comemoração, velho Meteu uma ala pra cima Da torcida do Santo Etienne ali Velho Gabriel Jesus Cobriu o goleiro Na tabela dele Do Cavani Tá aí Calando os críticos A galera pedindo Colocar o Thomas Miller Como titular Mano Como que eu vou colocar O Thomas Miller titular Se o Gabriel Jesus Tá fazendo isso aí Que vocês tão vendo Ó Aí tem como Botar um moleque no banco Como é que eu vou botar Um moleque desse no banco Evoluindo rapidamente Fazendo golaço Dando tabela Participando do jogo Toda hora Ativo no jogo Tá aí eu mandando Toda a torcida Baixar a bola E calar a boca Que quem manda É Gabriel Jesus Tá lá 1x0 pra nós Pode ser o gol Que nos leva Pra final da Copa da França Verratti Do toque do Verratti Rabiou Boa escorada Cavani Devolveu o Rabiou Olha o Rabiou Vai... Nossa Que isso, Nandão Agora eu falei monstro, mano Agora eu falei monstro Na hora de finalizar Ele escapou um pouquinho do Rabiou Agora eu perdi Um gol feito, véi Verratti Bom passe de Maria Ó a tabela Jesus Devolveu pro Di Maria E é pênalti É pênalti ou é falta O juiz Eu acho que é pênalti, hein O juiz deu pênalti, mano Pênalti pra nós E, cara Rebentaram o Gabriel Jesus O cara tá bravo com o homem Tão descendo a porrada Descendo a borrachada Em cima do Gabriel Jesus Ó a tabela, ó Ó o toque que eu ia dando pro... Ah, não foi pênalti não Foi fora, mano Que toque que eu ia dando pro Di Maria, hein Foi pênalti, o juiz deu pênalti Então tá bom Se o juiz deu, deu Cavani mesmo, né Deixa o Cavani mesmo Que é o cara Nesse bagulho Vamos lá, Nandão Capricha, Nandão Capricha, Nandão Cavani, perna direita O goleiro nem se mexeu O goleiro nem se mexeu Tá aí Cavani, número 9 O capitão fazendo 2x0 Mano, só dá PSG Nosso time tá tabelando Tá jogando Esse Verratti Eu vou falar pra você Esse Verratti Tá jogando o fim da bola É o cara, mano E não foi pênalti, né Eu acho Só se essa linha tá pra dentro ali Sei lá Eu acho que não foi pênalti, mano Mas se o juiz deu Cavani foi lá e converteu Cavani que não tem nada a ver com isso Foi lá e bateu bem Eu fiquei com medo de errar Que eu não sei bater pênalti no PSG Mas aí saiu bacaninha Saiu certinho agora Saiu como diz o manual ali Bacana 2x0 agora Fora o baile Essa bola em profundidade Vai, vai, vai Boa, moleque Bola pro mato Com o jogo de campeonato Aqui não tem frescura não Aqui é bola bico no mato mesmo Se tiver com problema aqui Nós resolve na base do chutão Opa Bateu no rabiou Tá acabando o primeiro tempo 2x0 pra nós Fora o chocolate Nós tá jogando muito, véi Como nós tá jogando E bacana Olha a diferença, né Apesar de passar A gente jogou com o time reserva A gente tomou um coco E agora a gente O time titular vai mostrando aqui Que é muito mais forte Que o time reserva nosso 2x0 só o primeiro tempo Então eu vou manter o time por enquanto E aí jogar mais uns 10 15 minutinhos Com esse mesmo time Depois eu coloco o Lucas Coloco, sei lá Vai o GC Pra jogar um pouquinho, né Os caras que merecem jogar um pouquinho Essa bola na frente Nossa Esse Verratti, mano Habilidade que esse baixinho tem com a bola, véi Agora eu fiz cagada com ele aqui Mas vocês estão ligados Ô, louco, juiz O juiz não deu nada, mano Os caras só conseguem parar o Verratti na porrada Ih, ó o maluco Debrou Passou bonito O carrinho na hora errada Vai e sai do gol, goleiro E o trap Sai do gol e faz a defesa No carrinho, moleque Tirei o goleiro na hora certa Todo o time jogando muito Até o goleiro, hein Até o goleiro tendo a sua participação ali Especialíssima Vai lá, véi Vamos lá, segundo tempo Boa, João Mário João Mário também é outro Que não alivia nas divididas, não Gabriel Jesus Olha o Cavani Cavou Devolução Gabriel Jesus de peixe E o goleiro foi buscar no finzinho, cara Quase que faz outro golaço A tabela Isso Isso Chegou Levantou Ih, o Cavani não alcançou A prova vai sobrar de Maria Daí, de Maria Olha só, véi Que pressão Só dá nóis Calma Toca essa bola Tabelinha Funcionando Chegou Rabiou Ah, véi Que levantamento besta que eu fiz agora aqui Mas o time Vocês vê o nível que tá Mas tá tabelando dentro da área, véi Tá show demais Agora a tabela Gabriel Jesus Cavou Olha o Cavani Golaçou Mais um Mais um Mais um Do Cavani 3x0 E o nosso número 9 Vai demonstrando Que é o cara Que é o cara do time Mais uma coberta Pra cima do goleiro Goleiro Hoje não vai passar frio não, hein Goleiro Muita coberta Muita cobertinha aí Mais um A tabela com o de Maria De Maria De Maria corre demais Gabriel Jesus Deu Olha, mano Cavada Nossa Mas o goleiro também Aproveitou pra dar uma surra No Cavani Por baixo também, né Ainda nada não Ó, toque do Jesus Agora mais uma vez Eu faço a pergunta Como que eu vou tirar o Jesus Pra colocar o Thomas Miller Como? Não tem como, molecada Vocês me desculpam Mas não tem como Bom, vou aproveitar Que o time Tá vencendo bacaninha Desculpa, mano Bati no microfone aqui É Que o time Tá vencendo bacaninha Vou mexer no time aqui Vou colocar o Pastore Pra jogar um pouquinho No lugar do Di Maria Tá cansado Vou colocar o Gessé Pra jogar no lugar do Gabriel Jesus Agora sim Vou colocar o Gessé Pra jogar Como segundo atacante Ponto esquerda Ah, tanto faz Ele rende 80 O mesmo jeito Então deixa ele como segundo atacante Mesmo E tô pensando em tirar o Cavani E colocar o Thomas Miller Pra gente ver Thomas Miller de segundo atacante Ele rende mais Deixa os dois segundos atacantes Pastore, Rabiot Beleza Fiz as três substituições ali Então Deixa os três caras entrar Tomara que eu não tome Imagina tomar virada agora Aí vão falar que a culpa é minha Porque eu mexi demais E é mesmo Vixe, mano Vixe, mano Olha o maluco Olha que porrada feia Que você deu pro gol também, campeão Aí você tá desesperado E querendo fazer um gol desse jeito, hein Vixe, moleque Olha os maluco Ficou com a bola dominada O carrinho errado Quase que eles fazem o deles ali, hein Quase, quase um saída errada, mano Eu consegui tirar a primeira com o Williams Depois O Williams dá chutão Eu tentei sair jogando Um erro que eu tenho, velho Um defeito que eu tenho no jogo é isso Toda vez eu tento sair jogando, velho Mas é extinto, sabe É Não consigo Caramba Não consigo jogar de outro jeito Boa bola Vamos ver Toca aqui Ai, você passa, mano Meu Deus Pastore, moleque Virada sensacional pro Rabiot Passa Nossa senhora O juiz foi normal ali Mas beleza 3x0 Vencemos Estamos na final da Copa da França Estamos na grande final Nandão vai disputar o seu primeiro Título O seu primeiro taça Primeiro taça Não, primeira taça ali Valendo pelo PSG, né, mano Podemos ser campeão Pela primeira vez aqui na Europa Já começando muito bem a minha primeira temporada E, cara, nosso time jogando muito Jogando muito E a gente vai pegar quem? A gente vai pegar o Toulouse 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 Acho que é assim que fala, né Ah, a gente já ganhou deles, mano No campeonato francês Então, pode ser Claro, vai ser uma final É totalmente diferente Mas, eu acho que dá pra ser campeão Dessa bagaça Dá pra levar Tá aí, ó Nos últimos 5 partidas, cara O Cavani fez 5 gols 5 gols Caramba Joga pouco, Cavani Ainda não é o 9 que eu esperava Eu gostaria muito de ter o Diego Costa Aqui, vou revelar um segredo pra vocês Eu gostaria de contar com o Diego Costa aqui, hein Quem sabe, né E, bom Vamos ver Vamos esperar Abrir a janela Agora a gente tem jogo pela UEFA Champions League Contra o Tottenham Cara Quartas de final, velho Tem que ganhar O primeiro jogo Acho que é aqui ou é lá Não, o primeiro jogo é lá Se não estiver enganado É, é lá E, bom Então vamos lá na casa deles Um 0x0 lá É um bom resultado Um 1x1 é melhor ainda Um 2x2 é melhor ainda 1x0 Melhorou mais ainda Então Se a gente puder fazer um golzinho na casa deles Vai ser importante Independente É Não precisa vencer, cara 1x1 já tá bom 0x0 também tá bom Porque o próximo jogo a gente decide em casa Olha lá o time do Tottenham, cara Os caras contratou o Hulk, velho Caramba, tão fraco não E o Thiago Silva ali, ó Ex-PSG Vai nos enfrentar, gente Vendeu eles Vendeu ele pra eles, né Pra eles, né Bom Tá aqui Ixi, mano Me preocupo que esses caras aqui Os dois Tão com flechinha pra baixo, ó E o Gabriel Jesus também não tá legal pra partida Então eu vou deixar o Thomas Miller mesmo Deixa o Thomas Miller Tirar o Gabriel Jesus daqui Porque aqui não é lugar dele Eu não sei porque os caras colocam o Gabriel Jesus aqui Williams Então eu vou deixar o Gabriel Jesus no banco Ele jogou muito, jogou muito Só que, cara, ele não tá legal Só que tem o Lucas também Eu tô em dúvida se eu coloco o Lucas ou o Thomas Miller, velho Muito Não, deixa o Thomas Miller que é o substituto imediato E aí depois Falta a velocidade A gente coloca o Thomas Miller Deixa o Verratti O Rabiot e o João Mário jogarem assim mesmo Não tem problema nenhum Então vamos lá, né, cara Ó Nada, nada, nada Do Ramos Rodrigues voltar ainda Caramba, velho O Ramos Rodrigues chegou jogando o fino da bola E infelizmente acabou se machucando Vamos lá então pra esse jogo Muito, muito, muito importante Véi Isso é obrigação, velho Ganhar Obrigação passar pelo menos Se a gente Ó A minha objetiva aqui Eu sei que vai ser difícil ser campeão da UEFA Já nessa primeira janela Nessa primeira janela Nessa primeira temporada Mas se a gente chegar entre os semifinalistas Pra mim já tá ótimo Então a gente tem que tentar chegar lá Vamos lá Nossa meta é a semifinal Se passar da semifinal Aí é lucro, moleque Tá valendo Tá aí Pegamos um grande time Tottenham de futebol inglês Futebol totalmente diferente Do que a gente tá acostumado A enfrentar aqui no nosso Nosso campeonato francês, né Outro estilo de jogo Um estilo mais rápido Os caras tocam bem pra caramba Ó Tem que cuidar com esse Kane Esse Kane joga muito Ó, boa Bota pra correr Cavani Primeiro lance Botou pra correr Thomas Miller Calma, calma Calma Vai passar alguém Não passou ninguém ali E aí se jogou, né E aí me joguei Igual se tivesse uma piscina ali O Thomas Miller Mas beleza Começamos bem Com uma arrancada do Thomas Miller Falta velocidade pra ele Olha a enfiada de bola Só o Tottenham, moleque Ó o Tottenham, moleque Chegou Boa Boa Não boa nada Continuou com a bola Levantamento do outro lado Do véi Se tivesse um topete O maluco ali Tinha pegado É o Hulk Se o Hulk tivesse um topetinho Quase que ele faz o gol de cabeça Vão partir pro contra-ataque Agora Tentar ser monstro nesse contra-ataque Boa Tabelinha Funcionou Toca de bola Ah, desgrama Errei tudo Errei tudo E a bola tá no Hulk Véi Lascou, hein Aí, beleza Minha defesa Beleza, minha defesa Agora o Tottenham Olha esse chute desse maluco Parecia um balão A bola Ficou olhando Caramba, que porrada Véi Quem foi? Eu não sei quem que é esse maluco aí não Não sei se é esse soco Sei lá Ó que chutaço Ó Gibrou ali E meter ele a chubimba Chubimba Que isso, véi Cabei de inventar Meter ele a chubimba dali E quase Ixi, mano Sai errado Não gosto de sair tocando aqui Eu sempre faço cagado Vou meter o pé pra frente É mais louco Aí, moleque Agora que eu ia tomar O Juiz caba o jogo Bacana, Juiz Gostei, viu Merece uns tabef no pé da orelha É, 0x0 O Tottenham tá um pouquinho melhor Claro, eles tão jogando na casa deles, né, cara Só que eles tão jogando um pouquinho Bem melhor ali E eu senti falta da velocidade, cara O Thomas Miller não fez a velocidade que eu esperava O que é que eu vou fazer? Eu tô pensando Em tiro Duro que se eu tirar o Verratti Tá jogando muito Tirar o Rabioto Tá jogando muito Mas eu vou arriscar, molecada Eu vou tirar o Verratti Vou colocar o Lu O Lucas Vou colocar o Lucas Moura E aí eu meto o Lucas Moura Como um ponta direita Que é a posição que ele vai jogar E jogo no 4-3-3, cara Deixa eu meter o Lucas aqui Olha lá, Lucas Brilha, hein, Lucas Brilha, hein, mano Tô dando a oportunidade pra você, cara Deixar o Di Maria mais deslocado aqui, né Pra fechar bem a meiuca Beleza Vamos lá então, cara Vamos lá então Luquita da galera vai entrar no lugar do Verratti Verratti jogador que cansou ali Mas tava jogando muito Então eu vou dar a oportunidade pro Lucas Que eu preciso de velocidade Vamos ver Vamos ver se sai o esquema gordo aqui Vambora, moleque Mano, ó o Hulk, véi Ó o Tottenham Boa Na hora João Mário chegou no corte Contra-ataque Agora pode ser muito bruto Caiu no Thomas Miller Que não tem tanta velocidade, véi Pera aí Vou tentar Vou tentar vir aqui do outro lado Isso Virada de jogo Rabiou Aí não deu mais nada, viu Falta velocidade ali daquele lado Por isso que eu coloquei o Lucas Mas o Lucas tá do direito Tá do lado errado o contra-ataque agora E ó o Tottenham Bem de novo Boa A Áudia cortou bacana O Alder tá se dando bem desse lado aqui Tem a tal de Sissoko Tá jogando demais Sissoko Olha os caras tabelando Calma Olha o Song aqui Boa Eu tô falando O Alder tá ganhando todas desse lado Agora é a velocidade, Luquinha Bom tapa bonito Cavani eu perdi Nossa Aí eu perdi todo o rebolado da coisa É disso que eu tô falando, moleque É disso que eu tô falando, moleque Velocidade Isso Espera Ó Ó Cavani Ó o tapa do Cavani Ó o tapa do Cavani Sobrou de Maria Cavei E o goleiro mardito foi e pegou Ô goleiro doido O goleiro pegou a bola, velho Quase, moleque Dá quase Ó o Rabiot Boa escorada De Maria Passa o João Mário O João Mário não passou este animal Nossa senhora Ainda bem que o Juiz acabou o jogo Que eu saí de uma forma escrota com o goleiro ali, velho Bati um tiro de meta escroto E... Bom Conseguimos empatar em 0x0 aqui Como eu falei pra vocês Jogando na casa dos homens não é tão ruim Agora a gente decide na nossa casa Então lá dentro a gente é que manda Então se a gente fazer um a zero lá é nosso E já era, mano Então tá tranquilo por enquanto 0x0 Primeiro jogo foi 3x0 pra nós Valendo pela semifinal da Copa da França E o segundo episódio O segundo jogo do episódio aqui Foi pela UEFA Champions League Um 0x0 bacanudo, né mano Bom, é isso, molecada Vamos dar uma avançada aqui Ó Assim que resolver essas paradas de final de Copa aqui A gente vai começar a mexer com contratação A gente já tá mexendo Um episódio e outro já mexendo, mexendo Porque daqui a pouquinho, moleque Abriu a janela E aí acabou, mano E aí acabou a temporada E ainda vai começar uma nova temporada E eu vou montar um novo time aqui Claro, vou usar essa espinha dorsal que a gente tem Mas com algumas contratações pontuais E outras pra banco de reserva Que a gente realmente não tem O Ramos Rodrigues voltou da delezão Até que enfim Tava na hora Vamos colocar ele pra jogar no campeonato francês Pra pegar ritmo Já pra pegar o Tottenham Na próxima rodada É isso aí, molecada Eu vou ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Esse episódio ficou um pouquinho mais curto Mas, cara Entenda, cara Entenda do meu lado Que eu realmente tô sem tempo Pra fazer vídeos mais longos E lembrando que se bater mil likes Aí eu volto a fazer vídeos com 40, 50 minutos de duração Mas pra isso Precisa bater a meta de mil likes Beleza? Então eu fui, hein Até o episódio de amanhã Ao meio-dia Master League sai ao meio-dia Aqui no canal Abraço Tamo junto Abraço